E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar como você pode salvar um PDF com senha aqui no CorelDRAW. Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá. Bom galera, eu tô aqui com um arquivo de um panfleto, entre aspas, mas aqui é um cardápio, o cliente pediu. E eu vou mandar pra ele o PDF, tá? Então, o que é que eu faço aqui ó? Então, eu vou aqui em arquivo, publicar em PDF, você vai escolher, eu vou deixar até aqui esse aqui aberto e vou colocar aqui com senha. E aqui, antes de exportar o PDF, você tem essas configurações aqui, o botão configurações. Vamos clicar. Aqui ó, no geral, você deixa marcado o documento atual, porque se tiver várias páginas, ele vai salvar todas as páginas. E aqui, o que vai importar pra gente, é aqui a segurança. Clicando aqui em segurança, você tem duas etapas de segurança. A primeira aqui ó, é a abertura do PDF. E a segunda, é permissões que você dá, caso impressão em alta qualidade, baixa qualidade, modificar texto, copiar e colar. Então, vamos fazer o seguinte ó, vou clicar aqui em senha aberta, vou marcar e vou colocar uma senha aberta, aqui uma senha, vou colocar aqui ó, 1, 2, 3, só um exemplo. E aqui, vou confirmar a senha, 1, 2, 3. Aqui, a senha de permissão, eu vou marcar e aqui vai ser pra impressão, o que é que ele pode fazer com esse PDF. Então, vou colocar aqui uma senha diferente. E aqui, a permissão de impressão. Se eu clicar na setinha, ele tá dizendo aqui ó, nenhuma permissão, eu não quero que ele imprima. Então, aqui eu tenho a opção, eu também posso colocar a impressão em baixa qualidade, em alta resolução. Eu vou deixar aqui em alta resolução, porque é para impressão. E aqui ó, permissões de edição, eu não vou marcar nada, vou deixar em nenhum. E aqui também, não marco essa opção, habilitar a cópia de conteúdo. Tá bom? Então, vou dar um ok. E aqui eu vou clicar em salvar. Beleza. Salvamos aqui ó. E aqui ele vai gerar um novo PDF. Esse PDF que já tinha aqui na pasta, se eu der dois cliques aqui ó, ele vai abrir normalmente com o arquivo, o programa de PDF. Só que esse aqui ó, se eu der dois cliques rápido nele, ele vai pedir uma senha. Ele só abre se tiver a senha. Então, vamos colocar aqui ó, a primeira senha. Ele vai abrir. Tá? Só que, aqui eu não consigo copiar e colar, porque ele tá bloqueado. Vamos fazer o teste aqui no Corel. Vou criar aqui um novo documento, vou clicar com o botão direito do mouse, vou importar e vou procurar o PDF que tem a senha. Vou clicar aqui em importar. Olha só. Precisa da senha. Essa senha é a segunda senha de segurança. Se eu colocar a primeira e clicar em ok, ele dá a dizer que tá errado. Então, eu tenho que colocar a senha correta. Aqui você coloca em exportar como texto, curvas, enfim. Escolhe aqui a numeração de páginas. Quando eu coloquei a senha correta, olha só. Ele vai abrir aqui pra mim ó. Aqui galera, ele abriu aqui. Tá bom? Então galera, é dessa forma que eu trabalho, né? Mando pros clientes assim, dessa forma. Porque aí você tem uma segurança a mais entre plágio. Digamos assim. A gente sabe que tem muito programa que faz isso. Mas quanto mais segurança você puder, melhor fica o resultado final. Beleza? Então galera, é isso. Espero que você tenha gostado. Curta os vídeos, comente, inscreva-se no nosso canal. Isso ajuda pra caramba. Valeu?